...do Santos, num lugar maravilhoso, domingo, todas as atenções para a decisão na Vila Belmiro. André, será que essa provocação foi legal ou não? Qual será que é a opinião aí do Modesto, hein? Uma boa tarde pra vocês. Boa tarde, Renata, boa tarde a todos. É, pois é, é claro que essa provocação mexeu demais com os brilhos de todo mundo e o clima esquentou para a decisão aqui na Vila Belmiro, que é um estádio espetacular, né? O presidente Modesto Roma Júnior, que bom tê-lo conosco no jogo aberto. Como é que o senhor viu essa provocação? Foi um negócio positivo, uma coisa que só engrandece o espetáculo que a gente vai ter aqui no domingo? O que eu acho engraçado é que eu ouvi, não vi desrespeito nenhum, dizer que nós vamos vencer, que eles vão perder. Eu acho que isso não é desrespeito, isso é normal em todo jogo, é conversa de jogo, é conversa dos boleiros. Isso não tem nenhum desrespeito. Desrespeito é quando se quer matar, agredir, a imprensa quando fomenta guerra de torcida, dizendo que é desrespeito, dizendo isso, dizendo aquilo, dizendo que o Santos não vai pagar quem ele contrata. O Santos está com todos os salários em dia, viu, Denilson? Não se preocupe, nós pagamos todo mundo. Temos dificuldade? Temos sim. Agora, fica tranquilo que os contratos que nós fazemos, nós cumprimos todos eles.